Isso aí, o coronavírus é uma classe de vírus que a gente já diagnosticou desde a década de 60, e teve dois grandes episódios nos últimos anos, que foi a SARS em 2012, em 2002 e 2005, uma febre lá da Arábia Saudita, que apresentou, que na realidade é uma gripe, é uma gripe mais forte. Em alguns pacientes que têm alguma debilidade, que são diabéticos, gestantes, crianças, baixa imunidade, idosos, ela pode provocar uma pneumonia e causar uma infecção grave e não tem um tratamento específico. Não existe uma vacina, eles atualmente têm 350 mortos no mundo até hoje, em 10 mil, em torno de 10, 12 mil casos diagnosticados. Então a mortalidade está em torno de 2%, não é um vírus muito agressivo, mas ele pode, se ele se espalhar, não tem muita coisa para a gente fazer, a não ser tratamentos sintomáticos e vai sobrecarregar muito o sistema de saúde nosso. Como é que é esse tratamento sintomático? Basicamente é tratar da febre, das complicações, isolar o paciente que tenha comprovado o coronavírus. Então são isolados, só que nós precisamos de muita estrutura para isso. O governo federal está anunciando que vai contratar mil leitos de CTIs. Para você ter uma ideia, qual é a dimensão da doença se ela for implantada no governo no Brasil. Se as estimativas de propagação que o vírus está hoje na China e nos outros países, ele vai chegar no Brasil. O foco principal no momento é a China. Na China. A cidade, um estado lá que eu não lembro, que é a cidade de Wuhan, lá que está no estado, em torno de 60 milhões de pessoas estão isoladas, estão em quarentena. Estão começando a ser da quarentena nesses últimos dias.